Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo especial pra vocês, que é um vídeo pra trazer algumas opções de fragrâncias com notas de coco que eu tenho aqui na minha coleção. Eu gosto muito da fruta coco, gosto de fragrância, gosto de produto de cabelo com cheiro de coco, um monte de coisa com cheirinho de coco, e aí eu fui separar esses produtos aqui, que inclusive, gente, era pra eu ter gravado esse vídeo ó, um mês atrás, alguns itens ficaram separados ali ó, aí fui viajar, voltei, demorei, vim trazer esse vídeo hoje e eu reparei que eu tenho muitas fragrâncias com coco aqui na minha coleção, então realmente é uma notinha que eu gosto bastante alguns perfumes, né, tem a nota de coco em evidência, algumas não, tem uma aqui que eu não sinto a nota de coco mas muitas pessoas comentam que sente, então eu trouxe pra não deixar de trazer essa fragrância, embora eu não sinta e vou batendo um papo aqui com vocês, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Tamir Scamargo nós estamos rumo a 100 mil inscritos. Ah, rapidinho aqui ó, o batom que eu tô usando nesse vídeo é o batom da Avon, da linha Ultramate Batom Nude Rosé gente, eu não vejo a hora de Natura e Avon liberar espaço digital pra Avon pra eu conseguir colocar link pra vocês, tá? queria muito, muito, muito mesmo, gente ó, é um tom de... um tom rosado, meio nude assim, coisa mais linda e nos olhos tô usando a paleta da Kiko, Kiko Milano, que tem esses tons aqui ó uma paleta bem bonita, é a Glamour Multi Finish, cor 03 e vamos lá, gente, vou começar aqui com o meu cheirinho favorito uma das fragrâncias que eu mais gosto da minha coleção é um dos meus favoritos da marca, a Victoria's Secret que é o Saint-Tropez Beach Orchid é... aqui, gente, como eu tô gravando vários vídeos eu vou usar o papelzinho, faz tempo que eu não gravo vídeo com papelzinho, né? mas eu coloco aqui só pra relembrar, mas muito... dá pra sentir tranquilamente o cheirinho aqui esse Body Splash, ele tem cheiro de orla de praia, sabe? é... eu moro aqui em Tabaté, interior de São Paulo e... aqui próximo, próximo entre aspas, né? tem a cidade de Ubatuba e eu lembro, assim, da minha infância e diversas vezes lá pro Ubatuba hoje em dia nem vou tanto quanto eu ia, acho que mais nova, né? e daí eu lembro que eles tinham lá a feirinha na... na... orla não sei, gente, enfim, tinha um centro lá tem o centro da cidade, eles tinham a feirinha lá e eu lembro muito deles venderem anel de coquinho esses dias eu passei em algum lugar que também tinha anel de coquinho e me deu essa nostalgia de lembrar então, é como se esse Body Splash ele tivesse aquele cheiro de praia, cheiro de mar um cheiro gostoso, assim, fresquinho e ao mesmo tempo aquele toque docinho do coco, sabe? um coco com baunilha gente, é muito bom, é muito calminho, é muito confortável eu amo essa fragrância aqui e eu comprei numa loja lá no Paraguai quando eu fui uma vez e, assim, nunca mais achei nada sobre ele não achei hidratante pra comprar queria fazer um backup porque ó, gente, eu demoro pra usar as minhas fragrâncias eu tenho rinite e sinusite graças a Deus é difícil dela atacar mas, assim, eu não abuso eu não fico tomando banho de perfume eu dou uma segurada aí embora seja um Body Splash mas pra gente ver que diante de tantos perfumes que eu tenho na minha coleção que bom, né? Graças a Deus é... mas, assim, eu tenho bastante, né? não dou conta de usar tudo bastante é difícil acabar com uma fragrância então, olha o tanto que eu usei isso aqui quer dizer que eu usei muito porque eu gostei bastante mesmo gente, uma delícia mas, infelizmente, foi descontinuado, né? como eu falei achei uma vez só não encontrei mais mas caso você encontre, assim enfim, vale a pena se você gostar do cheiro de coquinho é... seguindo aqui temos uma opção nacional que lembra bastante essa fragrância também só que aqui com desempenho bem melhor que é o... é um perfume de Oboticário que é o Capricho hashtag Be Myself esse verdinho aqui acho que vocês já viram falar muito inclusive é... ontem mesmo usei o hidratante dele e comentei que eu fui influenciada pela Lipaina a Lidia que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube também ela sempre elogia muito essa fragrância tanto a colônia quanto o hidratante eu gosto muito é o meu segundo hidratante dele e de perfume não resisti comprei esse aqui no Blind praticamente gostei do hidratante fui lá e comprei o perfume gente, ele tem uma pegada que lembra o Saint Tropez Beauty Orchid mas aqui ele é um pouco mais adocicado e tem realmente nas notas coco com baunilha esse aqui vocês ainda conseguem comprar é maravilhoso é um cheirinho docinho e tem um desempenho muito bom muito bom mesmo ele é até um pouco doce demais pra mim na minha pele no calor dou uma segurada eu não consigo usar ele sempre tá? mas é uma fragrância maravilhosa cheirinho de coco com baunilha muito confortável gostoso levemente gustativo sabe? e nós temos link de afiliada pra Oboticário e Eudora também e Cefra também sempre deixo o link aqui na descrição então se você quiser aproveitar e comprar qualquer produto lá dessas marcas dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu deixo o link pra vocês tá bom? assim você me ajuda um pouquinho eu não tenho cupom de desconto igual eu tenho na Natura mas se você comprar pelo link e você acessar lá no banner do site do Oboticário sempre tá rolando cupom cupom às vezes de frete grato dependendo de algumas condições às vezes brinde então vale a pena conferir o site tá certo? é... o que eu falei pra vocês que... assim... eu não sinto praticamente nada de cheiro de coco mas muitas pessoas comentam que sentem inclusive eu gostaria muito de sentir é o Natura Águas Frutas Tropicais ele foi lançado um tempo atrás já não fica fixo na revista ele volta às vezes no final do ano eu acho que esse ano ele voltou igual flash eu acho sabe? foi muito rápido eu lembro assim de voltar e já sair foi alguma coisa assim de kit não me recordo exatamente mas esse aqui é o Frutas Tropicais eu... assim... não amo muito essa fragrância ela ficou um pouquinho diferente na minha pele do que deve ter ficado aí na pele de muitas pessoas porque pra mim ele fica amargo sabe? é uma fragrância frutada gostosa mas ele tem um fundo amarguinho então não é sempre que eu gosto de usar ele pra falar bem a verdade pra vocês e aqui, gente muitas pessoas comentaram que sentem muito água de coco não fica muito apesar de eu estar passando no papel mas, né? eu já usei bastante ele também é... às vezes eu pego alguns perfumes que eu não uso tanto e coloco pra borrifar nas sacolas dos meus clientes sabe? quando eu vou entregar então ele desceu porque eu saí aplicando nas sacolinhas de entrega dos clientes, tá? mas é um cheiro que acho que agrada bastante pessoas mas em mim ele fica um pouquinho amargo e ele tem um desempenho bem leve, assim então passo ele some rapidinho mas eu trouxe ele porque se você conhecer se você tem na sua coleção é... tem até o desenho do coco aqui eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem mas é uma fragrância que muitas pessoas sentem o cheirinho de água de coco o próximo é um que eu comprei eu tava viajando no ano passado tava lá na loja de Victoria's Secret e daí eu fui lá e experimentei essa fragrância eu falei assim nossa, que delícia e tal eu achei um pouco familiar depois eu pensei nossa, mas eu fiquei eu comprei outra fragrância parecida com outras que eu já tenho mas ok é uma fragrância bem famosa também pelo menos que eu sempre vejo que é o Tease de Victoria's Secret esse aqui é o Eau de Parfum gente, esqueci de falar no começo mas nós temos parceria com a Michele maravilhosa ela tem uma loja um e-commerce vocês conseguem encontrar lá Victoria's Secret Bath & Butter Works vai aparecer aqui também no vídeo L'Occitane que também vai aparecer no vídeo então vocês podem ir anotando aí e dar uma olhadinha no site dela pra ver o que ela ainda tem lá, a pronta entrega e vocês tem cupom de desconto tá certo? o meu cupom é TAMIRES você vai ter 10% de desconto nas suas compras e podem confiar a Michele trabalha com produtos originais tá certo? o Tease eu não sei se ela tem porque é um perfume ou de parfum meio específico mas falando sobre a marca eu queria já aproveitar e compartilhar com vocês mas vamos lá o Tease tem um frasco lindo já me chamou muito a atenção quando eu cheguei na loja pra conhecer eu peguei até a versão menorzinha né, de 50ml porque pra mim por conta da minha variedade de perfumes não tinha necessidade de pegar um grandão e ele também o spray dele é um pouquinho mais retinho assim, mais direcionado ele tem um cheirinho que vai na vibe do Capricho Be Myself de O Boticário engraçado que assim eu postei resenha dele completinho aqui alguns meses atrás nas notas não diz que tem coco mas na minha pele eu sinto aqui eu tô no papel né, mas eu sei que na minha pele fica com cheirinho de coco então assim não é uma garantia que você vá sentir coco mas se você puder experimentar é válido porque na minha pele todas as vezes que eu passei senti aquele fundinho assim como se fosse uma nota de coco com baunilha sabe, cheirinho bem agradável já aconteceu de eu passar e o Denis também comentar nossa, que cheirinho de coco então não foi coisa da minha cabeça eu realmente senti o outro que eu trago pra vocês também ele você olha assim quando eu vi o frasco a primeira vez eu imaginei uma fragrância mas a fragrância dele é bem diferente esse aqui é o Candy Charme de Odorata que eu recebi da Ana Lemos também temos link e se você falar pra Ana que você veio através da minha divulgação ela vai dar desconto pra você na sua compra deixo aqui o contato da Ana Lemos pra vocês adquirirem lá a Ana trabalha com diversas marcas e ela sempre faz liquidação bastante oferta dos perfumes que ela tem a pronta entrega não sei se ela ainda vai ter desse aqui porque já faz um tempinho que eu tenho ele na minha coleção mas é a coisa mais linda gente é assim é bem jovem bem pompom rosinha mas eu acho fofinha essa embalagem aqui a tampa sai assim como se fosse quase um anel nossa olha a delicadeza anos 2000 sim gente eu tinha chuchinha de cabelo que tinha um baita de um pompom tinha negocinho de pendurar na ponta do lápis que tinha pompom então assim se você é novo isso aqui é um pompom prazer pompom a gente eu já tive muito acessório com pompomzinho então é nostálgico pra mim enfim esse odorata candy charm ele tem um cheirinho bem gostoso bem confortável ó eu sinto aqui vou até trazer já vou deixar no próximo da lista uma fragrância que me lembrou bastante o candy charm ele tem também bastante notas frutadas é bem gostoso eu lembro que eu usei ele no ano passado no finalzinho do ano eu fui no centro aqui de Itabaté comprar minha roupa de natal e de ano novo e daí eu lembro assim sabe de sabe quando você vai não sei como é que é aí pra vocês mas quando eu vou no centro da cidade eu tento deixar acumulado umas coisinhas pra fazer pra compensar vou lá não que seja longe gente é razoavelmente perto 10 minutinhos eu tô no centro mas eu deixo acumular algumas coisas então eu lembro que já fazia horas e horas que eu tava no centro eu ia lá experimentar roupa porque eu não achava minha roupa do natal dia nenhum e daí eu lembro assim de experimentar roupa e subir esse cheiro sabe exalar esse cheirinho aqui então embora seja uma fragrância com uma aparência assim mais jovem mais simples e tal ele teve um desempenho muito bom na minha pele não lembro se na família olfativa nas notas tem nota de coco notas de coco mas eu sinto bastante notas de coco e ele se assemelha muito a esse perfume aqui ó que é o L'Occitane de coco tá eu acho que eles tem uma semelhança bem grande é claro que depois um vai pra um lado outro vai pro outro mas eu achei bastante semelhança entre os dois esse aqui vocês também encontram lá com a Michelle tá a marca L'Occitane esse aqui é maravilhoso eu comprei no Blind gente comprei lá no site comprei ele com um hidratante sabe que a L'Occitane faz aquelas compotas né que são a coisa mais linda eu comprei totalmente sem conhecer e amei essa fragrância porque assim eu fiquei um pouco mais segura por ser de coco ele ter o nome de coco aqui no rótulo então eu imaginei que fosse realmente ter a predominância dessa nota ele é bem gostoso é que eu falo que é como se fosse uma saída um perfume frutado de coco que você sente a nota de coco em bastante evidência mas ao mesmo tempo ele tem assim ele não é um perfume tão simples ele é um perfume com nota de coco sabe perfume no sentido assim de ter outras notas dele ser bem construído e ter a nota de coco em evidência então é aquele cheirinho de coco que de repente se tivesse um desempenho maior eu usaria até pra sair mas de acordo com o desempenho dele na minha pele eu acabo usando mais no dia a dia pra fazer atividades mais curtas assim mas é um cheirinho de coco adocicado como se fosse um perfume com outras notas com bastante evidência do coco e também uma base adocicada tá maravilhoso e os body splash né esses sprays de L'Occitane são de vidro arrasaram arrasaram bom deixa eu trazer aqui Bath & Body Works esse aqui a Michelle me enviou e ela comentou até que ele tinha uma uma lembrança assim com o Saint-Tropez Beach Orchid realmente eles têm uma uma leve semelhança esse aqui é o At The Beach ele tem um frasco lindo vou até dar um zoom pra vocês ó ele tem um tom de verde água combinou que com os negocinhos combinaram com a minha unha né e a escrita é em durato At The Beach então ele tem essa pegada que já lembra mar que já lembra praia eu acho que a nota de coco ela é bem tropical ela é bem fresca ela é primaveril ela é veranil então a gente associa bastante também a praia né o cheirinho desse aqui ele tem uma saída bem fresca bem assim como se fosse aquático mas não no sentido do calone tá é como se fosse uma lembrança de mar mesmo de praia você parece que você tá usando no final de tarde que você vai pra praia ele tem um lado adocicado mais fortinho mais intenso e tem um pouquinho a nota de coco você sente essa como se fosse essa vibe mais praiana sabe mas tem um ladinho adocicado um pouco mais pesado tá e gente são 236ml vem muito body splash eu amo o BFM Works vocês sabem que eu amo né vale muito a pena conferir a Michelle realmente tem muitas opções lá no site dá uma olhadinha lá no site depois tá certo outro que eu recebi dela também que ele tem uma estética muito clássica eu sempre quis conhecer essa fragrância esse aqui ele não tá no frasco novo eu já vi o frasco novo mas eu prefiro essa estética anterior tô falando de linha pink a linha pink ela teve algumas mudanças aí na identidade visual né que eles foram atualizando mas eu amo essa estética aqui que é bem clássica deles tô falando do coco mist ele tem água de coco gente aqui na fragrância né ai gente maravilhoso vou aplicar com vocês o coco mist é uma das linhas mais completas de pink eu sei que eles tem esfoliante tem hidratante tem um monte de produto que eu já vi com esse loginho aqui do coco mist sinto bastante também o cheirinho de coco água não muito água de coco porque ele tem um lado adocicado eu acho que a água de coco em si ela não é muito doce mas é como se fosse um cheiro de coco bem abaunilhadinho sabe bem fresco também acho que quem gosta de fragrâncias docinhas tipo ah Tamiris eu gosto de coco mas eu gosto de fragrâncias mais adocicadas é uma ótima opção você conhecer esse aqui e ele dá uma sensação não sei se pela identidade visual assim mas me lembra banho tomado você lavar o cabelo tomar um banho e se refrescar e por conta de ter um lado abaunilhado se você dá uma caprichada aí nas borrifadas pode ser que ele fixe um pouco mais por conta de não ser uma fragrância tão leve sabe e agora eu vou encerrar com dois vou trazer um aqui que eu acho que é um dos mais levinhos esse aqui por exemplo hoje eu tô gravando vídeos né então meu nariz ele fica um pouco saturado chega uma hora que eu não quero usar perfume nenhum às vezes tipo durante o dia ah já senti muito perfume de manhã não quero sentir mais nenhum cheiro específico mas eu também não quero ficar sem cheiro nenhum aí geralmente eu vou pra fragrâncias bem levinhas aquelas assim que quase você não sente esse aqui né que eu quase não sinto mas ele tá na categoria fragrâncias bem levinhas na minha pele que é o Coconut Milk e Rose versão Calm vou dar um zoomzinho pra vocês ó toda a estética dele já transmite essa paz essa calmaria o frasco é transparente mas o líquido é levemente rosado é lindo gente muito muito fino assim sabe sei lá aconchegante aqui tem um detalhe na minha pele ele é muito levinho e eu não sinto muito o cheiro do coco tá mas eu trouxe porque tem coco aqui no rótulo também e porque muitas pessoas sentem muito 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 cheiro de coco aqui mas tipo nossa é muito cheiro de coco eu não sinto muito e tem pessoas que falam que ele fixa bastante então isso vai de pele pra pele não tem certo ou errado não tem como a gente garantir que na sua pele vai fixar ou que você vai sentir muito coco ou não realmente varia mas eu quis trazer ele porque tem esse feedback aí de vários seguidores ó esse aqui eu já tenho faz um tempinho na coleção ah ele tem um cheirinho sabe o que eu sinto nele né ele tem aqui leite de coco e rosas né como eu falei mas eu sinto um cheiro de danone danone branquinho como se fosse como se fosse um danone de coco com flores não o danone não que você vai comer isso tomar isso tá mas é imaginem como se fosse o cheirinho do danone de coco mas com flores é como se o cheirinho floral dele sobressaísse o cheiro do danone de coco mas é uma fragrância quase que lactônica na minha pele sabe bem calminho bem aconchegante eu tenho o hidratante dele e embora geralmente quando você usa o hidratante com o body splash fixa mais mas é uma fragrância tão calminha na minha pele que até o hidratante ele é mais levinho mesmo que eu use os dois juntos fica mais mais suave sabe mais rente a pele e é uma coisa que não me incomoda eu até gravei um vídeo esses dias usadinhos da semana e falei eu sei que algumas pessoas amam perfumes muito pesados muito sedutores intensos que fixam muito ah se não for pra fixar eu nem passo sabe e eu super entendo e respeito é o tipo de perfume que a pessoa gosta mas eu gosto muito eu acho que eu preciso ter na minha coleção fragrâncias mais leves é muito importante pra mim dar uma segurada aí nos cheiros porque senão fica tudo muito intenso daí eu não quero passar nada então é bom pra mim ter essas fragrâncias mais levinhas mais mais tranquilas na minha coleção tá certo esse aqui eu tenho quase certeza que vocês encontram lá com a Michelle porque eu vi esses dias e é uma fragrância bem clássica e agora pra encerrar é o último mas não menos importante só que esse aqui eu fico um pouco entristecida com esse eu vou contar rapidamente aqui esse body splash é o Victoria's Secret Coconut Passion versão shimmer eu tenho esse body splash na minha coleção há muito tempo lá acho que eu comprei em 2019 e esse aqui infelizmente eu comprei lá no Paraguai e caí num golpe comprei numa loja que estava vendendo falsificado enfim não vou entrar aqui nesse assunto já faz um tempo eu pensei várias vezes em me desfazer desse body splash aqui porque enfim eu acabo lembrando dessa informação sabe eu acho importante comentar isso com vocês porque pode ser que eu sinta uma fragrância um pouquinho diferente enfim não quero entrar nesse assunto eu sei que muitas vezes quando você está com um produto que não é original há modificação de frasco e de fragrância em si mas só que eu gosto da fragrância dele então eu mantive na minha coleção tudo bem mas vocês encontram lá com a Michelle original tudo certinho o Coconut Passion é uma fragrância bem clássica que geralmente fica Love Spell Coconut Passion o Pure Seduction o Velvet Velvet Petal geralmente são fragrâncias bem clássicas que permanecem ali na marca tá certo mas esse meu aqui só tem esse porém em mim fica um pouco entristecida mas a fragrância dele é bem gostosa é aquele cheirinho de coco acho que é um quando alguém fala ai cheirinho de coco Coconut Passion é uma fragrância bem lembrada sempre né é um cheirinho de coco bem abaunilhado ai cheirinho de Victoria's Secret gente não dá esse aqui é o cheirinho de Victoria's Secret por conta de ser muito clássico mesmo né mas se você curte fragrâncias com coco acho que vale muito a pena você conhecer o Coconut Passion porque ele traz essa vibe essa saída bem marcante da notinha de coco tá bom gente é isso espero muito que vocês tenham gostado comentem aqui se vocês também gostam desse tipo dessa nota na perfumaria eu particularmente amo e se você conhece algum outro que eu não citei comenta aqui pra mim por gentileza tá bom até o próximo vídeo beijo tchau tchau tchau